Não peste, não peste a linha Não peste, não peste a linha Chama, chama Geraldo Bondi Chama, chama Geraldo Bondi Taca, pica nessa novinha Não peste, não peste a linha Não peste, não peste a linha Chama, chama Geraldo Bondi Chama, chama Geraldo Bondi Taca, pica nessa novinha Não peste, não peste a linha Não peste, não peste a linha Chama, chama Geraldo Bondi Chama, chama Geraldo Bondi Taca, pica nessa novinha Esse é o C3 do YouTube Que rito de bonito Chama, chama Geraldo Bondi Chama, chama Geraldo Bondi Taca, pica nessa novinha Taca, pica nessa novinha Legenda por Sônia Ruberti